Música O secretário-geral da FIFA, Jeremy Valk, está no Brasil. Ele vai visitar sedes do Mundial de 2014, Brasília, Fortaleza e Salvador. A primeira parada foi aqui em Brasília. Jeremy Valk chegou à capital federal ao lado de Ronaldo, que faz parte do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014. Eles reuniram com o ministro do esporte, Aldo Rebelo, e depois deram uma entrevista coletiva. Vamos mostrar absolutamente que, além de ser bom de bola, nós somos também bons organizadores e faremos a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. O secretário-geral da FIFA, Jeremy Valk, pediu ao governo brasileiro que as questões de infraestrutura e de meia-entrada fossem resolvidas rapidamente e comparou a aprovação da lei ao nascimento de um bebê. A cobrança em tom amigável não ficou sem resposta. A lei geral da Copa, há um compromisso do Congresso Nacional, da Comissão Especial, em votá-la no início de março, com um outro detalhe pendente que nós temos confiança de que será resolvido. A lei geral da Copa do Mundo de todos os tempos, com um outro detalhe pendente que será resolvido. A lei geral da Copa do Mundo de todos os tempos, com um outro detalhe pendente que será resolvido. Obrigado.